Hey DJ Foi muito bom, vou voltar a repetir. Experimentem! Não tinha cachê, nem pensava nisso, desde que não a tirem com tomate, só com lixo. Não tinha grupo, de março fez a proposta, zona de red foi o meu primeiro passo. E não me esqueço de como a agulha saltava no nosso prato de rasca. E da cara do pessoal na pista quando o beat se acertava. Hey DJ, nós paramos aqui. Agora é tua vez, a tua vez. Demostramos, sabes, fazer melhor. Hey DJ, nós paramos aqui. Agora é tua vez, a tua vez. Demostramos, sabes, fazer melhor. Hey DJ sim, eu lembro-me de ti. Já fui há muito tempo e eu não me esqueci. O quanto fizeste dançar ou volar, como eu gritava quando devia se crachar. Que vem os tempos, também outros momentos, onde as festas não passam de merda em crescimentos. Back in the day sim, voltando atrás. E não me lembro de ti, bom rapaz. Que estavas por trás da bancada, escondido no canto em que ele rodava os discos e suavas tanto. Eres tu, DJ. Tizeste passado tantos momentos que eu nunca esquecerei. Pela noite, pela madrugada fora, meti as novas versões e vamos embora. Eu nunca parava, a ser para suar. Bebia uma mini, a ser para dançar. Só por causa de ti, DJ, foram esses tempos que nos fazem ser alguém. Só por causa de ti, DJ, foram esses tempos que nos fazem ser alguém. Eres tu, DJ, é o DJ, nós paramos aqui. E agora é que o meu Deus é um país. Eres tu, está passado, mas o meu Deus é um país. Eres tu, está passado, mas o meu Deus é um país. Eres tu, está um salto, fazer o meu Deus é um país. Música, ninguém se assenta, toda a gente tenta, soltar uma dança. Eres tu, não me lembra, não me lembra. Eres tu, ninguém consegue, está parado, pois o som sai. O corpo conflui, tu pediste a presença. E eu lá fui, atrás de ti, para te ouvir a ti. Foi por isso que pedi, DJ toca para mim. Tu sabias por isso, quando me olhaste rias. No momento em que fazias o tal gesto. Como quem dizia para ti, meu puto. Eu guardei este, eu senti, sorri. Levantei as mãos para ti, e pedi mais uma. Elas não se cansam lá na frente da coluna. Cabelos longos, aquela pele escura. Eu não bebo em mais um copo, ainda cometo uma loucura. Mas não deixo-te abanar e dançar. A noite ainda é longa e eu vou continuar a ouvir bom som. O DJ está em alta e o vinil não acabou. Por isso estou presente. A festa é de todos e continua o ambiente. E aqui, DJ, nós paramos aqui. Agora é tua vez, a tua vez. Deve mostrar o que sabes fazer melhor. E aqui, DJ, nós paramos aqui. Agora é tua vez, a tua vez. Deve mostrar o que sabes fazer melhor. Eu vou fazer melhor. A hot step, a plane, a L.A. E aí 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 E aí